É toda a parede com lagartixos. Quando eu contar para a Ana isso, ela vai querer vir. Ela já ficou toda sonhada. O que eu mais gostei aqui são lagartixas. Lagartixas em círculos. Dez mil lagartixas. Olha só. Essa obra eu gostei muito. Museu. Aqui tem um ambiente. Aqui tem um relógio. Vou contar para minha irmã. Minha irmã adora relógio. Não, mas esse é relógio ponto. É. E esse aqui, essa coisinha, não sei como se chama. É bonitinha, né? Ele pensa que é ventilador. Isso aqui será que era do... A máquina é de escrever. A máquina é de escrever. Tá? Tá? Não, não. Não, né? Obrigado.